Relativamente aos direitos dos servidores públicos civis previstos na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, é correto afirmar que a remuneração do trabalho noturno somente será superior à do trabalho diurno se a atividade desenvolvida for penosa, insalubre ou perigosa. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 29. São direitos dos servidores públicos civis do Estado, além de outros previstos na Constituição Federal, nesta Constituição e nas leis, inciso IV, remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.